A festa de aniversário do Grupo Matheus já começou aqui na nossa loja. Aproveita, tem muita oferta boa pra você economizar de verdade. Ao todo, serão 60 dias de promoção pra você. Todo dia vai ter sorteio de um iPhone, toda semana vai ter sorteio de caminhão de prêmios. E ao final dos 60 dias, vai ter sorteio de 10 ganhadores que irão ganhar 10 anos de supermercado, Matheus. É top, né? Participa você também, faz o seu cadastro lá no site do Matheus. Ou então, atualiza seu cadastro no aplicativo Matheus+. E se você não tem o aplicativo Matheus+, não perde tempo. Instala o Matheus+, no seu smartphone pra você aproveitar. Lembrando que quem compra pelo Matheus+, tem chances em dobro. A cada 100 reais em compra, você garante o número da sorte. A cada 100 reais em compras pelo aplicativo Matheus+, você garante dois números da sorte. Quem sabe você não ganha iPhone, caminhão de prêmio ou 10 anos de supermercado. E aqui tem muita oferta boa pra você. No show de oferta, ó, você vai encontrar o açúcar cristal blanco por apenas 3 reais e 59 centavos o quilo. Você vai encontrar oferta imperdível também no feijão carioca Donadê. Tá na promoção, é 6 reais e 79 centavos o quilo. E tem oferta imbatível também no arroz da lista. O arroz do Bacabalhense tá na promoção, apenas 3 reais e 39 centavos o quilo. E tem muito arroz da lista aqui na nossa loja. Vem pra cá e aproveita. No show de ofertas do aniversário Grupo Matheus, o que não falta é promoção boa pra você. Lembrando que tem muita bebida em promoção também. Bebida com oferta imperdível. Promoção que você encontra só na nossa loja. Mas tem mais. Vem comigo. Aqui na padaria Bumba Meu Pão, no fundo de loja, tem muita oferta boa pra você. Dá uma conferida. Quando fala em panificação, as melhores ofertas, a maior qualidade, você vai encontrar aqui na nossa padaria Bumba Meu Pão, no Mix Matheus. Olha aí. Aqui você encontra muita oferta boa pra você. Tem qualidade em primeiro lugar. Tem bolo de goma, tem bolo de milho, tem bolo de arroz, tem pão semi-italiana amanteigado, tem rosca de queijo, tem pão de queijo. Tudo aqui na nossa padaria Bumba Meu Pão, vem pra cá e aproveita. Mas não para por aí. Aqui no Mix Matheus tem muita oferta boa também quando se fala em perecíveis. Olha só, qualidade em primeiro lugar. Tá em busca de frango? As melhores ofertas você vai encontrar no nosso Mix Matheus. Aqui tem peito de frango na promoção por R$ 17,99 o quilo. Você vai encontrar coxa com sobrecoxa de frango também na promoção. Aqui tem somente a coxa do frango, também na promoção pra você. Apenas R$ 12,99 o quilo. Você vai encontrar oferta boa também na coxinha da asa de frango. Tá na promoção também. Vem pro nosso Mix Matheus, vem garantir qualidade no seu lar. Lembrando que são as promoções do aniversário Grupo Matheus que já começou. Serão 60 dias de promoção. Aqui você economiza, aqui você garante qualidade no seu lar. E não para por aí. Tá querendo o melhor pescado? Vem pra nossa peixaria. Aqui você vai encontrar o melhor pescado com certeza. Tem tambaqui tratado, tem tambaqui natural, tem peixe panga também. Aqui tem peixe palombeta. Tem promoção imperdível na pescada amarela inteira. Só R$ 35,99 o quilo. Tem camarão de qualidade. Tudo aqui na peixaria. Vem garantir o melhor pescado. Lembrando que você vai encontrar também os melhores cortes bovinos no nosso açougue. Carne de primeira. Vem pro nosso Mix Matheus. Aproveita os 60 dias de promoção do aniversário do Grupo Matheus. É só aqui. No Matheus é assim. Ofertas na palma da sua mão. Vem usar. Vem usar. Vem usar. Vem usar. Vem usar. Vamos lá.